Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, tem balada, quero que te dê com você Na madrugada, dança, vou lá, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero que te dê com você Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero que te dê com você Na madrugada, dança, vou lá, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero que te dê com você Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero que te dê com você Na madrugada, dança, vou lá, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero que te dê com você Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtição E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero que te dê com você Na madrugada, dança, vou lá, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero que te dê com você Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Eu já lavei o meu cara, o negro um lençom Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero que te dê com você Na madrugada, dança, vou lá, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero que te dê com você Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me liga mais tarde, me liga mais tarde, tem balada, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada, quero que te dê com você Na madrugada, dança, vou lá, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima e você Lança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir e chão Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar o Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o sol raiar Me liga mais tarde, vou adorar, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, porque são Me hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar, gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Que hoje vai rolar, gata me liga mais tarde, tem balada Gustavo Lima e você